Hahahaha Elaboramos um plano no morro, que o patrão que é especialista E só convoquei soldado, que é guerrilheiro da pista Pega a CP600, desce pra pista de fuga De raçante alucinante, a 120 na curva Nós criamos um plano perfeito, a firma tá milionária Depois da missão cumprida, alimentamos a conta bancária Independente do alvo, ou da fita ser seguida Se a missão foi dada, ela tem que ser cumprida Só bandido cabuloso, aqui não tem superman O dinheiro tem que vir, mas não pode ferir ninguém É tática de guerrilha, no estilo colombiano Só pelas palavras ditas, já sabe quem tá cantando Hahahaha No estilo colombiano Tava tudo planejado Reagiu, nós mete bala Todos 15 da missão, tava de terno e gravata Não somos executivos, mas temos inteligência Há mais de 5 semanas, escoltando a agência No final tudo deu certo, todo mundo pro morrão Na hora de dividir, cada um com um milhão Cada um faz o que quer, com o dinheiro que ganhou Comprar casa, compra carro, a maioria se mandou Comigo foi diferente, continuei no morrão Pra poder passar batido, não entra em contradição Continuei sendo o meio, vivendo no sapatinho Mas sempre que precisava, ajudava os caidinhos 4 anos se passaram, vou contar só pra vocês 80% da grana, eu ainda nem gastei Deixa o tempo passar, deixa eles esquecer Deixa a poeira baixar, aí vou poder viver Caxangue e André dos Reis, lancha e jet no mar Pode chamar as piranha, pra poder vir marolar O uísque, água e de coco, é o que eu gosto de beber Balinha para as meninas, pra mais tarde elas fuderem Mas por todo o meu respeito, sou o primeiro a falar Meninas, fiquem tranquilos, só vai dar quem quiser dar Elaboramos um plano no morro, que o patrão que é especialista E só convoquei soldado, que é guerrilheiro da pista Pega a CP600, desce pra pista de fuga De raçante alucinante, a 120 na curva Nós criamos um plano perfeito, a firmata milionária Depois da missão cumprida, alimentamos a conta bancária Independente do alvo, ou da fita ser seguida Se a missão foi dada, ela tem que ser cumprida Só bandido cabuloso, aqui não tem superman O dinheiro tem que vir, mas não pode ferir ninguém É tática de guerrilha, no estilo colombiano Só pelas palavras ditas, já sabe quem tá cantando No estilo colombiano Tava tudo planejado, reagiu, nós metvala Todos os 15 da missão, tava de terno e gravata Não somos executivos, mas temos inteligência Há mais de 5 semanas, escoltando a gente No final tudo deu certo, todo mundo pro morrão Na hora de dividir, cada um com um milhão Cada um faz o que quer, com o dinheiro que ganhou Compra casa, compra carro, a maioria se mandou Comigo foi diferente, continuei no morrão Pra poder passar batido, não entra em contradição Continuei sendo o meio, vivendo no sapatinho Mas sempre que precisava, ajudava os caidinhos Quatro anos se passaram, vou contar só pra vocês 80% da grana, eu ainda nem gastei Deixa o tempo passar, deixa eles esquecer Deixa a poeira baixar, aí vão poder viver Caixão guiando as reis, lancha e jet no mar Pode chamar as piranha, pra poder vir marolar O uísque, água e de coco, é o que eu gosto de beber Balinha para as meninas, pra mais tarde elas fuderem Mas por todo o meu respeito, sou o primeiro a falar Meninas, fiquem tranquilos, só vai dar quem quiser Escafunk.com, quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela, deixando os modinhos em coma